Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui para o canal. Acabei de chegar aqui no Super Adega. Vou iniciar mais um vídeo aqui para vocês de compras do mês. Dessa vez eu vim em Brasília, então aproveitei e vou fazer minhas compras do mês aqui. Quando eu morava aqui em Brasília, gente, eu só fazia compra aqui no Super Adega, porque eu gostava demais dele, um preço muito bom e tem muita variedade. E aí eu vou mostrando aqui para vocês. Já logo na entrada, gente, eles têm essa banquinha, sabe, de feirinha. Eu acho tão legal isso aqui. E aí, só que lá dentro, os mesmos produtos que tem aqui, tem lá dentro. Olha o que eu achei aqui, gente. Me falaram que essa bolacha, a Vitarela, é uma delícia. Ela tem uma suquinha em cima. E o preço dela está bom, ó. Tem dessa aqui também, gente. Eu vou levar a dela, que eu gosto de fazer torta, sabe? Você tritura ela para fazer a base da torta. Essa aqui também é da Vitarela, ó. Só para mostrar para vocês, olha a variedade, tá vendo? Tem tudo quanto é marca aqui nesse supermercado. Olha só que maravilha. Bolacha milca. Aqui também, ó, essa bolacha aqui, ó, ela é muito famosinha, que é uma delícia pra tomar com café, né? Tem variedade demais nesse supermercado. Essas bolachinhas aqui, ó, também que são uma delícia. O que eu achei aqui, gente, que eu estava procurando, não estava achando nos outros mercados. R$4,99, o chocolate meio amargo da Garoto. Eu amo esse chocolate aqui, ó, pra fazer sobremesa. Fazer ganache, colocar em cima da mousse de maracujá, fica uma delícia. Os cremes de avelã. Muita variedade também aqui deles, ó. Eu vou levar essa Nutella, que ela tá de promoção e os meninos gostam. Olha os chás aqui, ó, da Três Corações. Chá de laranja com hibisco. Tem o chá verde com limão e gengibre. Eu acho que eu vou levar esse aqui, ó. Tá R$17,49. Vou levar desse aqui pra eu experimentar. Ah, eu tenho lá em casa o Capim Cidreira. O Cláudio achou aqui, café da Três Corações, gente, diferente, ó. Portinari. Tem esses aqui, ó. Vendo? E o preço dele tá bom. R$14,99. Nós vamos levar um desse aqui pra experimentar, ó. Notas frutadas. Virei aqui, gente, olha só. Frutas vermelhas, caramelo, mel e chocolate. Deve ser bom, né? Vamos experimentar. Ah, olha aqui o cafezinho da Thaís, gente. Lá do... Da... Blogando aos vinte e tantos anos. Ela fala super bem desse café aqui, ó. Que tem um gostinho de chocolate. Olha aí. Aqui achei dele. A seção de ervas. Essa marca aqui, gente, ela é muito boa também. Ó. Ela já vem com o moedorzinho. Aí tem ela aqui assim, ó. Em potinhos assim, ó. Tá vendo? Olha os preços aí. E tem dessa aqui, ó. Da Serrone, que eu gosto demais dela também. É muito boa. Eu vou levar, gente, um atum dessa vez. Que eu quero fazer aquele macarrão frio, sabe? Porque a gente coloca atum. Eu vou levar um dele. Tá? R$ 9,99. Esse preço aqui é acima de três unidades. Vou levar esse saquinho aqui, ó, gente. Que ele é super útil. Sobra carne. Pra guardar carne também. Ele vai no freezer. Esses saquinhos aqui. Eu gosto muito deles. Ele tá com um precinho até bom aqui, ó. R$ 3,79. Dessa vez eu vou levar esse aqui, gente. Esse paninho aqui é que eu uso na pia. Uso pra tirar a pó lá em casa. Ele é muito bom, viu? Eu vou levar dele. Que os meus já tá bem gastinho. Ó. Pessoal, gente. A variedade de vaso. Ó o tamanhozão desse vaso aqui. Tá até com preço bom, ó. R$ 32,90 esse vasão aqui. E olha esse negócio de... Como é que chama, gente? Nossa, bom demais. É o regador. Ó. Gostei. Grandão. Olha o preço dos detergentes, gente. Tanto que tá bom. Esse aqui da Minuano. Ó. R$ 2,79. Tem da IP também. R$ 2,49. Achei aqui, ó. Que me falaram que esse aqui é muito bom pra limpar as panelas de inox. O sif cremoso. Aí aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. É metais, inox e alumínio. Olha o preço dele aqui, ó. R$ 7,99. Olha só, gente. O que que já tem aqui? Aquele frango defumado pra fazer salpicão. Tá R$ 54,90 o quilo. Tá? Eu vou deixar pra levar ele mês que vem. Desse aqui. Pra fazer um salpicão pro Natal. Fazer receitinhas. Meninas, olha o que que eu achei aqui. Aquele pãozinho oriental. Eu vejo muito a Mikasa Milena fazendo dele. Me parece que é uma delícia. Olha quanta coisa. Aqueles rolinhos primavera. Olha só. Tem muita coisinha oriental aqui, ó. Esse salgado, estilo oriental. Gente, olha que legal esse queijinho pra criança. Olha que bonitinho. Vem as bolinhas de queijo mussarela de búfala. E esse aqui, os palitinhos. Não, aqui, ó. Os palitinhos, ó. É só você colocar na lancheira. Prontinho. Muito joia. O pacotinho sai a R$ 8,99. O pacotinho sai a R$ 8,99. Gente, a gente vai no supermercado e vem visitar a amiga. Olha lá, Isaura, Rafa. Vai sair aqui no tutube. Olha isso, gente. Ela assou a banana. Cozinhou. Ah, assou... Oh, gente. Ela cozinhou a banana. Olha isso aqui. Banana da terra. Aí, o que que faz, Isaura? Olha só, gente. Ela abriu aqui, ao meio. Vou pegar outro, porque essa daí já é. Põe manteiga, gente de Deus. Deixa derreter aí. Olha isso. Um queijinho. E um queijo. Meu Deus, Isaura do céu. Olha isso aqui, gente. Gente, meu Jesus amado. Vamos comer. Essa aqui com queijo, com manteiga, gente. Olha isso aqui. É a banana da terra. Hum, Isaura do céu. Essa é bom demais. Meu Deus do céu, gente. Vocês viram o tanto que é facinho? Nossa. Olha... Não, deixa eu tirar outro pedaço aqui pra vocês verem. Olha aqui. Outro pedaço aqui, gente. Já derreteu. Olha isso aqui. O queijo. Com a banana. Com a banana. Oi, meninas. Boa tarde. Hoje já é outro dia. Ontem eu não consegui, gente, mostrar a compra pra vocês, que a gente chegou de Brasília muito tarde. A gente chegou aqui em casa já era mais de 11 horas. E aí até que eu organizo tudo, né? Arrumar os meninos pra ir deitar. Eu ir deitar também. E acabou que ficou muito tarde. Eu tava muito cansada também. Mas aí eu já organizei as compras aqui. E vou mostrar ela aqui pra vocês, né? Como eu falei pra vocês, eu fiz as compras... É um atacadão, gente. Chama Super Adega. Eu gostava muito de fazer compra ali, sabe? Quando eu morava em Brasília. Por quê? Lá eu encontrava de tudo. Assim, uma variedade tamanha. Vocês viram aí um pouquinho no vídeo, né? Mas assim... Eu tinha a impressão que os valores eram bem diferentes, sabe? Daqui de Goiânia. E realmente lá tem coisas mais em conta. Só que eu moro aqui, né? Então, foi só uma oportunidade mesmo que eu aproveitei. Que eu estive em Brasília. E fui lá e fiz as compras. Mas eu faço compra é aqui mesmo, gente. Aqui em Goiânia. Eu não saio daqui pra poder fazer isso, não. Porque aí não compensa, tá? E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês as compras. E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês. Lembrando, gente, que essa compra, ela é do mês inteiro, tá? Eu faço compra aqui por mês. Então, isso aqui que vocês estão vendo, são coisas que eu uso o mês todo. Então, vou começar por aqui. Eu comprei dessa vez, gente, esses sabonetes aqui. Que é um sabonete que minha mãe usa lá na casa dela. E eu gosto muito desse aqui da Johnson, sabe? Ele deixa a pele, não fica ressecada. O cheirinho dele de amêndoas é muito bom também. Meu sabonete da Nivea, né? Que eu não fico sem ele também. Gosto muito. É... Guarda-napo. A caixa de leite. Essa caixa de leite, gente, dá um mês certinho aqui em casa, viu? E papel toalha. Que eu sempre uso pra tá limpando o fogão. Depois que eu esfrego o fogão, tiro o excesso do sabão, eu gosto de passar o papel toalha. Que aí não mancha o fogão. Aqui o shampoo. Esse shampoo aqui é do Marcantono. A gente tem shampoo aqui, eu tenho mais ali. Meu desodorante, que eu nunca acho em supermercado, gente. É esse aqui, ó. Eu amo esse desodorante. Ele não tem cheiro. Ele é sem perfume. Gosto demais dele. Aí eu já trouxe logo dois. Esse aqui é do Claudio, do Marcantono. Shampoo do Claudio. Peguei esse potinho aqui que eu tava querendo. De potinho, sabe? Não tava querendo de caixinha, não. Porque é bom, né? Que aí a gente usa esse potinho aqui mesmo. Pasta dental, gelete. Essa combuquinha, gente. A minha quebrou. E eu achei lá exatamente a mesma. Então, eu trouxe ela também. Esse sifre aqui, ó. Que, como eu ganhei aquelas panelas, né? De inox. Ah, eu não sei se eu falei pra vocês, gente. Eu ganhei um jogo de panela de inox. De uma amiga minha que mora lá na Califórnia. Vocês acreditam? E aí, eu comprei aqui, ó. Esse multiuso da Sifre. Que ele é próprio pra inox. É detergente. Eu tenho mais lá dentro. Então, eu comprei só esses dois. E o sabão em pó, gente. Vou voltar pro sabão em pó. Porque o sabão líquido, infelizmente, não deu certo aqui pra mim. Nenhum deles que eu testei, não deu certo. Eu não sei se é minha máquina. Mas a roupa não fica limpa. Aí, peguei o vinagre de álcool. Que eu uso muito, né? Pra colocar nas roupas. Pra lavar, fazer misturinha. Água com gás. Gosto demais dessa marca aqui, ó. Pra mim, é a que tem mais gás. Eu gosto muito dela. Aqui, são os meus saquinhos, né? Saquinho plástico. Pra guardar alimento. O Ziploc, que eu gosto muito dele. Pra guardar folhas. Macarrão. Eu peguei só esses dois aqui. Que eu tenho mais lá. O paninho, gente. Dessa vez. Aquela vez. Outra vez, eu peguei pano de chão, né? E peguei agora esse paninho aqui. Eu gosto demais desses paninhos aqui, gente. Que eles não deixam pluma, tá? Então, eu uso assim, pra limpar a casa. E uso lá na pia também. Aí, eu já peguei desse pra poder ir trocando os outros, né? O flocão, né? Pra poder fazer o cuscuz. Peguei esse nhoque aqui também, que eu quero experimentar. Aqui, esse cornflakes aqui, gente. Eu peguei ele pra... Sem açúcar. Eu gosto muito de tomar com leite, banana e mel. Fica uma delícia. Esse chá... Esse chá, não. Esse aqui, gente. É o favorito. Meu e do Claudio aqui. Esse ameno. Então, dessa vez, nós pegamos dele. Que o nosso acabou. Eu escolhi, dessa vez, esse chá verde aqui, ó. Com limão e gengibre. Que eu gosto muito de gengibre. Dois extratos desse aqui. Ali dentro, eu acho que eu tenho mais um. Uma passata. Que eu sempre pego, né? Aqui, azeitona. O Claudio gosta demais, gente. De azeitona... Essa aqui não... É roxa, né? É preta. Eu não curto muito, não. Mas o Claudio Marcantoni gosta muito dessa azeitona aqui. Meu molho shoyu. Que eu não fico sem, né? O tradicional. A páprica, gente. Que a minha acabou. Eu gosto muito dessa marca aqui. Ela é bem saborosa. Peguei a páprica picante. Manteiga. Duas latinhas de milho. Né? Esse... Eu uso demais aqui. Lá dentro, tem mais dele. Gente... E aí, eu trouxe. Eu mostrei pra vocês, né? Eu quero experimentar. Esse pãozinho aqui. Eu vejo muito a Milena fazendo dele. Ela faz, sabe, gente? Depois vocês vão lá no Instagram dela. E aí, eu achei. Falei, ah, vou levar. Que eu quero experimentar isso aqui. O recheio desse aqui, gente. É de carne bovina. Tem suína também. Aí, eu trouxe esse aqui de carne bovina. Vamos experimentar, né? Ver como é que é. Queijo de fatia. Ah, esse café aqui. Trouxe ele também. Vamos experimentar. Esse aqui é de chocolate, nozes, caramelo e frutas amarelas. Deve ser muito bom, né, gente? Porque essa linha aqui da Três Corações, do café gourmet, é muito bom. Bom, aqui tem os todinhos, do Isaac. Bolacha. Dessa vez, eu trouxe da Visconti, né? Que eu não achei a outra, que eu gosto. Esqueci o nome. E essa bolacha aqui, gente, que uma amiga minha me indicou. Ela falou que era muito boa. Essa cream cracker, né? Tradicional, que é de água e sal. Aí, peguei essa aqui, ó, de cristal. Que ela tem uma suquinha por cima. Diz que é uma delícia pra tomar com café. Vamos experimentar. E peguei também, da Vitarela, a de Maisena, gente. Porque as outras marcas, tá com um gosto muito diferente. Disseram pra mim que essa marca, ela tá muito boa de sabor, sabe? Então, vamos experimentar aí. E eu falo pra vocês. E aí, gente, olha. Eu peguei isso aqui. Na verdade, foi o Claudio que pegou. Pro Marcantoni. Eu já tive muito isso aqui em casa, gente. Mas é assim. Eu tenho que esconder isso aqui de mim. Porque toda hora eu vou lá e com uma colherada desse trem aqui. Porque é bom demais isso aqui. Meninas do céu. As pessoas gostam de comer na... Fazer... Como é que chama? Eu esqueci o nome, gente. Ai, meu Deus. Panqueca, né? Que as panquequinhas de doce, coloca, coloca em torrada. Eu gosto de comer com colher. Mas a gente trouxe pro Marcantoni que ele pediu. Esses dois olhos, né? Lá não tinha aquela outra marca que eu gosto, né? Comigo. Só tinha esse liso aqui. Ele tava mais em conta. Como eu tenho óleo aí, eu só trouxe esses dois. Toddy, que eu gosto muito. Peguei Nutella, que ela tava em promoção também. E aqui são as coisinhas, bolachinhas dos meninos, né? A pipoquinha, eu sempre pego. Bem prática. Essa goiabinha, gente. Quanto tempo eu não vejo isso aqui. Aí eu peguei pros meninos, né? Pisar aqui em levar de lanche. O crunch que eles gostam. O orégano que eu tava precisando. Ó, peguei novamente esse creme de leite, gente. Ó, dez isso aqui. Muito bom mesmo. A pena que, assim, você tem que usar ele todo, né? A não ser que a gente consiga, sei lá, um recipiente pra colocar e não perder. Aqui o Yakult do Isaac, ele já até pegou um aqui. Aqui é o iogurte do Marcantoni, que ele gosta muito desse, né? Com pedacinho de fruta. Realmente é uma delícia, gente. Aqui, gente, eu peguei esse atum que eu quero fazer, aquele macarrão. Sabe aquele macarrão gravatinha ou aquele parafuso que a gente faz com salada, né? Fica uma salada fria de macarrão. Quero fazer essa saladinha. Tempo que eu não faço isso. E esse queijo, gente, tipo cottage. Pensa num queijo delicioso. Você faz o ovo frito e coloca esse queijo por cima. É perfeito isso aqui. Eu tava esquecendo de mostrar, né, meninas? Essa parte aqui, ó. Isso aqui é a bisnaguinha da Puma, né? Pra gente poder comer com a Nutella. Aqui tem açúcar. E lá eu achei o arroz cristal, que eu gosto muito. Não tinha, tá, gente? O açúcar cristal, da marca Cristal. Então, eu peguei o açúcar cristal e esse outro açúcar aqui é de uma outra marca. Então, tá aí. As comprinhas todas do mês. Gente, então é isso aí. Graças a Deus, mais uma compra do mês feita. Sou muito grata. Sempre falo aqui pra vocês. Sou muito grata pelo trabalho do Cláudio, né? Aqui, por enquanto, é só ele que é o mantenedor da casa. Mas, se Deus quiser, logo eu vou estar podendo ajudar ele aqui também. Então, gente, é isso aí. Como eu falei pra vocês, é a compra do nosso mês. Praticamente, assim, eu quase não saio, sabe? Durante o mês pra poder comprar alguma coisa. Então, a gente já pega tudo de uma vez. Assim, pra nós, assim, é melhor. Eu sei que tem gente que gosta de fazer compra semanal, compra quinzenal. Mas, aqui em casa, pra gente dar certo, assim. Dessa vez, gente, em relação aos preços, eu vi pouquíssima diferença de valores. Mas, tem. Ainda tem. Ainda tem coisas que lá é mais em conta do que aqui. Né? Mas, assim, acaba que ficando elas por elas. E, é claro, né, gente? Eu moro aqui em Goiânia. Eu não vou lá pra fazer compra, igual eu falei pra vocês. Foi só uma oportunidade. E, aí, eu já tinha que fazer compra logo. E, como eu gosto demais daquele atacadão, eu falei. Ah, Cláudio, vamos passar lá, que a gente já faz as nossas compras do mês. Aí, deu tudo certinho. Nós fizemos as compras e viemos embora. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ter ajudado com algum produto aqui, né? Se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, deixa aqui nos comentários. De algum produto que eu já uso, né? E vocês querem saber se é bom. Então, a bolacha, né? Aquela vitarela, assim, as pessoas falam muito bem dela. Então, eu peguei e falei. Ah, vou pegar e vou experimentar. Principalmente aquela de açúcar, por cima. Eu tô doida pra experimentar aquela bolachinha. E aquele pãozinho também, gente. Quando eu for fazer, eu vou mostrar aqui pra vocês. Como é que é que faz aquele pãozinho. Que eu tenho que ver também como que faz. Se alguma de vocês souberem como que faz, deixa aqui pra mim nos comentários. Então, até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!